Fala, fala, eu sou o solteiro apaixonado Nem o alivinho, não é errado, certinho, amado Com o corpo bem, obrigado Fala, eu sou o solteiro apaixonado Nem o alivinho, não é errado, certinho, amado Com o corpo bem, obrigado Fala, eu sou o solteiro apaixonado Nem o alivinho, não é errado, certinho, amado Com o corpo bem, obrigado Fala, eu sou o solteiro apaixonado Fala, eu sou o solteiro apaixonado